O canal do YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Vamos se inscrever, gente? Então, se inscreva, dê aquele like, faça aquele joinha e acione o sininho. O sininho tocou, é uma nova postagem, é uma nova carta, uma nova história que a vida escreveu. E peço a todos vocês que baixem o nosso aplicativo, o aplicativo Eli Correia, e acompanhem o nosso programa toda tarde ao meio-dia. E no canal do YouTube Eli Correia Oficial, o que uma sogra é capaz de fazer? Nossa filha Gabriela nasceu em um 19 de maio. Forte, saudável e muito linda. Meu marido e eu estávamos muito felizes com a chegada de Gabriela. E sempre a cobrimos de muito carinho, muita atenção. E tudo isso valeu muito a pena, pois Gabriela cresceu uma menina educada, obediente e carinhosa com todos. Já a mocinha, ela sempre que saía de casa, pedia permissão antes. Nunca foi de ficar até tarde na rua. Sempre voltava para casa nos horários certos, nos horários estipulados. E nunca tivemos nenhum tipo de problema com nossa filha. Gabriela foi crescendo cada vez mais linda. E logo os rapazes da escola começaram a se interessar por ela. Entre esses rapazes, o Pedro. Um rapaz bonito. Um jovem muito educado também. E um dia nossa filha chegou em casa e contou para mim e para o pai que estava interessado por um garoto, por um moço lá da escola chamado Pedro. E gostaria da nossa permissão para namorá-lo. Eu confesso que fiquei um pouco preocupada. Meu marido já ficou com ciúmes. Mas era melhor assim. Era melhor que Gabriela nos contasse do que ficar namorando às escondidas. Tanto eu como o pai aceitamos, mas colocamos algumas regras. Nada de ficar até tarde na noite. Nada de um dormir na casa do outro. Pedro, um dia Gabriela perguntou se poderia trazê-lo em casa para que o conhecêssemos. Então marcamos um almoço em um domingo e Pedro veio até nossa casa. Por volta das onze da manhã, o rapaz chegou. Ele entrou um pouco tímido. Nossa filha nos apresentou. E a primeira impressão que tivemos foi boa, muito boa. Pedro era realmente um rapaz bom. Ele estudava, ele trabalhava em uma empresa como digitador. Meu marido ficou na sala conversando com ele e analisando, né? Enquanto eu e a minha filha terminávamos de preparar o almoço. Gostamos muito de Pedro. Como eu disse, educado, alegre, conversador. Assim que terminamos de almoçar, Pedro elogiou muito Gabriela. E disse que tinha as melhores intenções com ela. Ficamos felizes, muito contentes com aquela primeira visita de Pedro à nossa casa. E assim que ele se despediu de nós, Gabriela o acompanhou até o portão. E ele então foi embora. Assim que ela voltou para dentro de casa, Gabriela me abraçou. Abraçou o pai toda feliz. E disse, que bom que vocês gostaram do Pedro. Que bom, eu estou muito feliz. E daí em diante, Pedro vinha à nossa casa com muita frequência. Praticamente todos os dias, ele trazia Gabriela depois da aula. E só aí é que ele ia trabalhar. Mas primeiro ele trazia Gabriela para casa, depois das aulas. E um certo tempo depois, eu percebi minha filha assim um pouco preocupada. Um pouco triste. Não sei, alguma coisa eu senti estranho na minha filha. E resolvi conversar com ela. Nós nunca tivemos segredos. Eu quis saber dela o que estava acontecendo. Por que ela estava meio daquela maneira, daquele jeito que eu como mãe, sabia que não estava 100%. Ah mãe, olha, entre eu e Pedro está tudo bem. Só que toda vez que eu falo em conhecer a família dele, em ir na casa dele, conhecer a mãe dele, ele foge do assunto. Parece que ele tenta evitar que eu vá até a casa dele. Parece que ele tenta evitar que eu conheça alguém da família dele. Eu não sei, isso está me deixando assim, sabe, com raiva. Por que ele não quer que eu vá na casa dele? Por que ele não quer que eu vá conhecer a mãe dele? Eu ainda disse para minha filha, calma. Calma filha. Tudo vem a seu tempo, a sua hora. Calma. E logo você vai conhecer a sua futura sogra. Olha, o tempo foi passando. E depois de minha filha tanto insistir com Pedro, ele finalmente marcou de levá-la até a sua casa para conhecer sua mãe. Minha filha me contou isso com alegria, mas também com uma certa preocupação. Sabe, mãe, ele vai me levar para conhecer a mãe dele, porém, me alertou. E aí a minha filha diz. O que ele, Pedro, a alertou? De que sua mãe era uma pessoa muito severa. Uma pessoa muito, assim, sabe, rígida. E que ela não ligasse caso a mãe dele fosse um pouco desagradável. Falei, nossa filha, mas... É bom, pelo menos ele está dizendo que a mãe dele é, então você já vai preparada. Gabriela se arrumou toda. Comprou até uma caixa de bombom para presentear a mãe de Pedro. E Pedro, então, naquele domingo, passou em casa e a levou para a casa dele. Especialmente para conhecer a mãe. A futura sogra, vamos dizer assim. Eu e meu marido pensamos que Gabriela só voltaria lá pelas 11 da noite. Até mais um pouquinho, quem sabe. Mas quando foi nove horas, nossa filha chegou em casa triste, com os olhos vermelhos. Eu e o pai ficamos até assustados. Eu e meu marido ficamos assombrados. O que houve? O que aconteceu? Você e o Pedro brigaram? Por que você está desse jeito? Filha, o que houve? E Gabriela respondeu aos prantos. Agora eu sei porque o Pedro não queria que eu conhecesse a mãe dele. Agora eu sei, pai. Agora eu sei, mãe. Aquela velha é uma desgraçada. Aquela velha é uma bruxa. Eu tenho certeza, mãe. Eu tenho certeza, pai. Ela vai fazer de tudo para acabar o meu namoro com o Pedro. Ela vai fazer de tudo, de tudo. Eu tenho certeza. É uma velha bruxa. É uma velha desgraçada. Nojenta. Calma, Gabriela. O que houve, filha? Por que você está assim tão revoltada? Por que você está desse jeito? Então Gabriela se controlou. Fui pegar um copo d'água, pus açúcar. Ela respirou fundo e começou a nos contar que mal havia chegado na casa de Pedro. E sua mãe já começou a gritar. Eu falei para você que eu não quero que você traga nenhuma vagabunda aqui para dentro de casa. Eu não falei para você. Já disse que se você quer casar com alguém, esse alguém é sua ex-namorada Adriana. E se você me contrariar, eu sou capaz de acabar com a minha vida. Eu já falei isso para você. Gabriela disse que nessa hora, a mãe de Pedro abriu uma gaveta de um móvel, tirou dali, daquela gaveta, um revólver e colocou o revólver na sua própria cabeça. Se você me contrariar, eu sou capaz de acabar com a minha vida. Minha filha disse que foi uma situação terrível, assustadora. Tanto que ela veio embora para casa, simplesmente abalada. Nunca imaginou ver uma cena daquelas. Pedro veio até a nossa casa e explicou que sua mãe é mesmo uma pessoa descontrolada, desequilibrada. E que ela gostava muito da ex-namorada dele, a tal Adriana. E que depois que terminaram, a sua mãe começou a ter muitos problemas nervosos. E por isso, ele não queria levar Gabriela até a sua casa. Ele queria preparar melhor a mãe. Mas disse também que não faria o gosto da mãe. Pois amava muito a nossa filha. E era com ela, com a Gabriela, que ele iria se casar. E não com a Adriana, que tanto a mãe dele fala. Bom, ficamos diante de um problema sem saber como agir. Afinal de contas, era uma situação na qual nós não poderíamos interferir. Conversamos com Pedro, conversamos com Gabriela. E pedimos que eles tomassem o máximo cuidado para que ela, a mãe de Pedro, não os visse juntos. Porque seria capaz de uma atitude descontrolada, como ele mesmo disse, como ele mesmo falou. E pedimos que eles fossem bem discretos e que, de preferência, namorassem somente ali, em nossa casa. Até que a situação se acalmasse. A partir daí, o nosso sossego acabou. Pedimos para que Pedro não trouxesse mais Gabriela para casa depois das aulas. Eu mesma, pessoalmente, iria até o colégio para buscar minha filha. Eu faria isso. Só que daí em diante, vivíamos apreensivos. Pedro e Gabriela continuaram namorando. Pedro sempre passava em casa depois que saía do trabalho. Mas sempre olhando para os lados, preocupado. Procurando ver se a mãe não estava ali, de repente, vigiando. Quer dizer, era uma situação, além de desconfortável para todos nós, uma situação perigosa. Porque uma mulher que é capaz de tirar da gaveta um revólver e dizer para o filho que era capaz de, Deus me lhe me guarde, fazer uma loucura. Então, abalou todos nós, deixou a todos nós apreensivos. E foi numa quinta-feira. Eu, mais uma vez, havia ido até o colégio buscar minha filha. Assim que chegamos em casa, vimos uma mulher parada em frente ao portão. Minha filha apertou forte a minha mão e disse Aquela mulher, mãe. Aquela mulher. É ela. A mãe de Pedro. É ela. A mãe de Pedro. Eu, nesta hora, fiquei assustada. Mas continuamos indo em direção à nossa casa. E assim que chegamos ao portão, aquela mulher disse que queria conversar com a minha filha. E eu disse que não havia nada para ser conversado. Ela insistiu. Parecia arrependida do que havia feito naquele dia. Bem, se é assim, então resolvemos escutá-la ali mesmo em frente ao portão de casa. Aquela mulher começou a falar que Pedro e sua ex-namorada cresceram praticamente juntos. E sempre foram muito unidos. E então começaram a namorar. E que ela gostava muito daquela garota. Que ela amava aquela moça, Adriana. E não queria que o filho terminasse com ela. E que ela fez um juramento de que se o filho, o Pedro, não casasse com aquela ex-namorada dele, a Adriana, não casaria com ninguém. Não casaria com ninguém mesmo. Como não vai casar. E dizendo isso, ela falou que ela sabia muito bem que Pedro estava apaixonado por Gabriela. Que estava apaixonado. E que todos os dias ela encontrava com a minha filha, a Gabriela. E ela resolveu, já que é assim, já que é assim, ela tinha resolvido deixar os dois em paz. Já que vocês se gostam tanto, já que vocês estão até fazendo planos para casar. Eu havia prometido que se não fosse com a Adriana, não teria casamento com nenhuma outra. Então eu vou deixar vocês dois em paz. Então eu vou deixar vocês dois em paz. E olhando fixo na minha filha, com os olhos fixos nos olhos da minha filha, completou. Eu não tenho direito de interferir na vida de vocês. mas não tenho obrigação de ver o meu filho casando com a vagabunda qualquer. Nessa hora, ela abriu sua bolsa, pegou aquele mesmo revólver e olhando bem na minha filha, disse saiba que você saiba que você é a grande culpada disso. Você vai carregar esse dia para o resto da sua vida, sua toa, sua ordinária. Você é a grande culpada. e nisso, ela acionou o gatilho. Caiu bem ali na nossa frente. Eu e minha filha começamos a gritar horrorizadas com aquilo. por mais que soubéssemos que aquela mulher não batia muito bem da cabeça, jamais passou na nossa mente que ela fosse capaz de tomar uma atitude daquelas. E ali, no portão de nossa casa, em pouco tempo a rua ficou tomada por pessoas. Minha filha nervosa, gritando, chorando, ligou para Pedro e contou o que havia acontecido. Do outro lado, Pedro então ficou ensandecido, polícia chamada, bombeiros, resgate. Pedro ficou em estado de choque quando soube que a mãe havia feito aquilo. aquilo que ela prometia fazer, mas que nem ele e ninguém acreditava que ela fosse capaz. Porém, foi. Ele pediu para que Gabriela não fosse nem ao velório e nem ao enteão. Minha filha entendeu e respeitou. Eu mesma pedi para que ela não fosse. Depois disso tudo, ainda tivemos de comparecer à delegacia várias vezes, pois tanto eu como minha filha tínhamos que dar esclarecimentos. Estávamos como, sei lá, suspeitas, mas depois tudo foi esclarecido pela perícia e fomos, claro, inocentadas. A partir daí, Pedro ficou muito deprimido com a morte de sua mãe. Ele mesmo não acreditava que ela seria capaz de fazer aquilo que ela prometia fazer se ele se casasse com outra. E ele e Gabriela então se distanciaram. E um dia minha filha recebeu uma carta de Pedro apenas dizendo que ele a amou muito e que foi muito feliz com ela no tempo em que ficaram juntos, mas que não tinha mais forças para continuar. Dizia que, em respeito a sua mãe, não ficaria mais com a minha filha e que estava inclusive mudando de São Paulo e que não queria mais ver Gabriela nunca mais. Gabriela sofre até hoje tanto pela cena que presenciou daquela mulher tirando a própria vida como pela perda do seu amado Pedro do qual ela nunca mais teve notícias. Esta mais uma história que tristemente a vida escreveu. Que saudade de você! O que uma sogra é capaz de fazer? História do canal YouTube Eli Correa Oficial e o